www.minemadera.com.br Quem é? Quem é? Levanta a de ovo. Levanta a de ovo. Quem é? Ô, louco, quem é aqui? Ahhhh 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 Não, não, mentira O que? Que? Não Você quase morreu, né, quase atirei no seu. Eu não sou um dominador misterioso. E você é? Você é! Você é! Olha isso! Você é! O que eu ofereço? Eu ofereço o cara pra você. E eu vou oferecer um cara. E é só fazer uma negação, Nego. Nego, vem, vem e oferece o Léo. Ele fez 90%, só que ele tava comigo, tá? Vamos pegar ele, Léo. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu falar, plano A1B2. A1B2, isso. Seguinte, o Léo acabou de sair aqui da casa. Acabou de sair da casa. E vamos fazer o seguinte, mano. Eu já deixei a roupa do Morador Misterioso no lugar combinado, de sempre. Já tá ali, eu já deixei. Já desliguei a câmera da frente. Entra no quarto dele, agora destrói o PC dele inteiro e deixa um bilhete. Bi, Morador Misterioso, ok? Ó, deixa eu multar aqui, ó. Pra falar que eu não tô ligação, ó. Tem ligação. Tá bom, tô te esperando. Dez minutos, corre. Eu tô na casa e não tem ninguém aqui. Corre, corre. E aí? 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 Caralho, é. Perdeu! 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 Segura aqui, mano! Segura aqui, mano! Segura! Segura! Vai! Vai, seu otário! Vai, segura ele! Segura! Aí, tem prova? É ou é? Caramba, velho! Aqui não sai mais! Caramba! Não, vem cá! Se explica! Foi mal! Tava na hora de se acabar, mano! Tava na hora de se acabar! Mano, você vai pagar por tudo que você fez! Pega a neve! Pega a neve! Você vai surpreender quem é! Você vai pagar por tudo que você fez! Você vai pagar por tudo que você fez! Segura! 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 Mano, já era pra você! Já era! Não tenta! Não tenta! Tem três policiais armados aqui! Não tenta! Já era! Perdeu, tio! Quer dar uma costa nele? Deixa! Vai! Vai! Não, não, não! Pode soltar! Pode soltar aqui! Pode soltar! Pode soltar! Relaxa! Pode soltar! Tá comigo! Atira neles! Acabou! 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 Você perdeu! Você tá ligado, né? Acabou! Você tá ligado que acabou, né? Chega! 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 Eu vou tirar sua máscara! Hoje e agora! Agora, meu parceiro! Acabou! Tá ligado? Depois que eu tirar sua máscara, tudo isso tá acabado! Fechou? Eu quero entender o porquê você fez tudo isso! Você e o Renato! Você manda mensagem pra quem? É que eu, tipo assim, eu não vou mentir! Tá ligado? Mas... Tem outra pessoa? Tem uma namorada, tá ligado? E eu tô meio trocando uma ideia aqui com uma... Ah, é ele! Cala a boca, Renato! Eu vou tirar sua máscara agora, tá bom? Você tá preparado pra isso? Pra sofrer as consequências? Depois de tudo! Depois de tudo! Eu vou descobrir quem é você! E vai ser agora, nesse vídeo! Sem mais enrolação! Segura aqui pra mim, Renato! Não, não, Leo, calma, viado, calma! Se você quiser perguntar, você tá preparado? Com certeza! Pera aí, viado, você... Pera aí, calma! Eu não vou tirar! Não adianta! Coloca aí! Vem cá! Ô, nego, 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 nego! Vem cá! Pode deixar! Vem! Levanta! Senta! Senta! Relaxa! Aqui você não vai escapar mais! É agora que eu vou tirar sua máscara! Ai, mano... Agora você perdeu! E é agora que todo mundo... Até dez! Essa é a verdade! Essa é a verdadeira! Dez! Nove! Oito! Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Esse aqui é o novo morador misterioso Seu otário Me salve Me salve Me salve Me salve Me salve Não foi bom A gente armou isso tudo pra vocês Foi bom Foi mal, tava na hora O Thiago estragou tudo Esse é o meu piote O que que é Você vai levar um couro É verdade Não é mentira Era eu esse tempo todo Era eu, juro Eu e o Renato Não, não é mentira Não é mentira Não é mentira Comemoração de que chegou o Renato Sim Não é mentira Já não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira Acabou com essa porta Acabou Acabou com a casa Ele deu um tiro no mim Mas eu errei o tiro Eu te falei Eu só ia cair naquela escada Me ralando inteiro Inteiro Eu falei Quem vai explicar o que Ah, como ele é um bichafó Ele que tava por trás de tudo Eu só era o personagem Mas o Renato tava por trás de tudo Desde o começo Basicamente ele tinha muita viagem pra fazer Tá ligado? E a galera também tava viajando muito E você tava sozinho na casa Lembra que você me ligava Porque eu vinha passar a noite com você? Você tava muito sozinho? E era você? E eu conversava com o Renato Eu falava Mano, o Renato tá mal Ele tá sozinho Que não sei o que Ele falou Ele tá mal? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou arrumar um entretenimento pra ele Vou fazer uma coisa pra ele fazer Uma coisa pra ele gravar Porque na casa não tinha ninguém pra ele gravar Ele falou Mano, você viu que só deu certo de pegar ele Quando eu não contei pra ele Quando eu não contei pra ele Que ele ia dar o bote E aí pegou os caras Lógico Você quer dar o golpe no golpista? Pista Pista Pilantra Ele tá me batendo na ideia Ele faz o Renato Ele que inventou tudo Ele já põe uma parte Eu fiz só um Põe pra calar aí Põe um bastante? Põe um bastante Obrigado, de verdade Não Então cá Não Ai, ai, ai Me perdoa Você vai arrumar? Não, não Nada Tudo você tem que parar O Renato Você gravou o vídeo Você falou que ia pagar tudo O que eu estragasse Não, não Do quarto do Gui Daqui não Ele falou Não, você vai pagar? Ele falou Você vai pagar? Ele falou Você vai pagar? Não, eu Você vai pagar? Eu juro Eu tenho prova Eu tenho prova da conversa Ele falou Beleza Ele falou De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade De verdade Quem vai pagar esse bagulho? Eu De verdade As brincadeiras Eu vou relevar Porque foi uma brincadeira É o prejuízo É o prejuízo Irmão Descontra o salário dele Descontra o salário Mas foi o mestre Irmão Eu acho que foi A maior trollagem E a mais longa e duradoura De todos os tempos da casa Eu acho que essa vasca Você tinha que colocar Num manequim No pedestal Foi a trollagem mais duradoura Da casa Só que vamos ser sério O Thiago estragou tudo O Thiago estragou Tentando se passar pelo bagulho E nós não podia falar nada Para ele descobrir Nós desanimou Nós desanimou Com a do Thiago Fando aí até o ano novo Mano Juro Nós vai acabar Que você vai jogar A gente ia Para o jureirê Com o bagulho Mano A minha cabeça Tá num Num turbulhão De coisas Mano A cabeça do rapaziada Eu tenho certeza Tá num turbulhão De coisa Porque Foi muita coisa Tá pronto É isso É a sua cara fazer isso Você para A galera sabe disso Olha a nota Meu Deus Onde o Jota perdeu Tinha dois bagulhos Um caiu Você derreteu Nem foi eu Vai Ana Vai Léo De verdade Me explica Quando pegaram A Mona Lisa Foi você? Quando pegaram a Mona Lisa? Quando peixou o quarto do Gui Era eu Quando roubaram o seu carro Quando roubaram o seu carro Era o Renato Toda vez que eu apareci E a fuga? A fuga foi o Renato? Por isso que ele deu fuga? Toda vez que o Coronado apareci Era eu Toda vez que eu apareci Era o Coronado Exatamente Nunca Nunca teve que eu e o Coronado Estavam juntos E o morador apareceu Nunca teve nada E se apareceu Foi por causa do Thiago Era o Thiago Por isso que teve a vez Que eu catei o morador misterioso O Cris não pegou Quem que tá nesse dia e fugiu? O porno Quem fugiu? Oi? Você acha que ele conseguiu sair do Cris não? É eu? Minha estrutura? Eu e o Pati do Cris não, mano Ele rebegou o Cris não Rebegou o Cris não Rebegou o Cris não Você cortou a corda Iado Mas como eu tava, tipo Te ajudando Tinha muito comentário Eu já deixei 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 E falei Coronado É você Eu achei a máscara dele No Camaro dele Eu falei É você E era eu A gente achou que ele tinha caído tudo Mano Aliás A gente achou que tinha caído a máscara E aí você pegou o Camaro dele e fugiu E aí ele usou isso de desculpa Ele tava aqui na casa Ele escutou Você gravando Falando que tinha achado a máscara no meu carro Na hora ele correu Pegou o meu Camaro e vazou É mano Então ali eu falei Nossa Eu só tava vendo Eu falei Mano Eu fui no bote certo A casa do Coronado caiu Eu fui no bote certíssimo Mano Sabe por que eu não conseguia pegar nunca? Só que eu fiz o jeito Pra parecer que o Coronado era incriminado Não sabe por que? Eu nunca conseguia pegar Porque toda vez que eu tinha um plano Ele me contava o plano E eu sabia tudo E eu conseguia me burlar Mas mesmo assim E aí eu vi mano Eu vi todos os comentários De todo mundo falando assim Mano Eu tenho certeza que é o Coronado Coronado isso Coronado aquilo Coronado aquilo outro Aí mano Eu catei e falei assim Quer saber mano Hoje eu vou pegar o parceiro policial Tá ligado? Obrigado primo Mano Só vai ser nós Vai ser sozinho a operação hoje Sem ninguém Tá ligado? Valeu J Valeu mano Mas de verdade Teve várias vezes Que você quase pegou Por um trit Tipo várias Mas você sempre conseguia Encapar Já não evitou muito É hoje não teve como Hoje você entregou tudo né Ah mas eu tava na hora Eu sabia que você queria Eu sei que a ideia final A ideia final Era seu quarto inteiro Pegar fome Imagina É isso que é desesperado Errevia tudo isso aqui Tudo 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 Você não é louco Tudo Não é sobrada A gente ia ter equipe de bombeiro Certinho Hum Eu dormindo? Não Você não é dormindo Cara faz mais uma semana Que eu não durmo velho Não Você ia sair do quarto Você queima tudo O seu colchão Tudo Tudo Você queima Mano Você Pode ver Uma brincadeira Pensa só até meio dia né Não Não dá umas coisas dessas Mas foi ideia do Coronado? Não Ele criou todo o plano Mentira Eu não viro pra você Quem teve a mente brilhante Pensante Mano A maioria das ideias foi do Coronado E eu só adaboquei Tipo assim Ele deu a estrutura da ideia Ele falou Mano vamos fazer isso e isso E aí eu pensava certinho nos planos De acordo com o que eu vivia com você Que eu sabia que você ia fazer no dia Aí eu mandava mensagem pro ele Falava Hoje dá pra fazer isso e isso Porque eu não vou fazer isso e isso Eu tentei assustar Eu tentei deixar o David como louco No dia que eu tava nos Estados Unidos Lembra que eu briguei com ele? Era tudo uma forjeção Só que você realmente Trancou o Coronado ali dentro Só que ele tinha uma chave Só que mano Você foi pra balada E você deixou ele Por três dias Eu não fui pra balada não Para de falar que eu vou pra balada Porque faz malcota que eu não vou Eu não consigo nem dronar Mas você maltratava o cara Maltratava nada Não maltratava Você ficou falando Você defendendo ele E ainda o povo falando Que eu maltratava você Seu vagabundo O povo falava ainda Que eu... Mas é obrigada Além do cara Quebrar minha forja Mas eu vou falar Sabe como que eu perdi E eu tava aqui Olhei O Gui saiu Tinha ninguém em casa Aí eu falei zica Eu falei já sei Aí eu tinha feito aquele plano Sabe Que eu ia Nossa Vou falar Vou falar E eu ia roubar Todos os seus Jordans Todos E a gente jogar fogo Porque você jogou fogo Nos nossos quartinhos Você descobriu Nosso quartinho Aí a gente jogar fogo Em todos os seus Jordans E ia filmar E deixar num... Num... E o palo No seu canal E processar uma arma de verdade Calma aí Ah então eu não vou falar mais nada Já era? Fala Aí tô preparando Porque eu vou sair Viado Pum Eu vi o Márcio O Pirulitão Mano Vocês passaram do meu lado Ali ó Ali embaixo Comecei lá embaixo Aí eu tava sabe onde Dentro da salinha Dos funcionários Aí eu falei Aí mano Eu falei Mano Eu vou tentar mesmo assim Porque eu acho que o olhar Vai sair pra rua Não é que eu saí Você me viu Viado Nossa Aí mano Corri 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 Sabe o que eu devia ter feito? Tenteado a roupa Mano Verdade Nem pensei nisso Será que não dava? Desceu o motor A gente subiu rapidão atrás de você Desceu Você subiu correndo Nós subimos Já pegamos você ali Mas vocês passaram do meu lado Viado Vocês dominou a lanterna Em mim não me viou E o cara Eu acho que vai dar bom Eu já Por que você não saiu no arrompo eles? Nossa Mano Não consegue pegar um bicho E agora eu tô lembrando Mas não tem como né Se pegar um bicho Que você conta todo o plano Pro bicho De como pegar ele Tá vendo mano Hoje eu só não conto É por isso que na vida É assim também Rapaziada Se você conta os seus planos Se você conta os seus planos Da vida Seus amigos Olha o que eles fazem Mas mano A gente nunca tentou Contar a sua saúde Nunca Não é isso aí não Mano Mas é que ele quase infartou No dia que você tava Cerrando a porta dele Com a maqui Não é brincadeira Não afetou a minha saúde Cuidado Eu não tô Dormindo Mental Eu tô Mano Eu pulei Lá pra fora Aí escapar até aqui É meu plano de fluxo aqui Pai Eu já sabia Léo Deixa Ó Léo Por várias vezes Deixa eu não se escapar Ó a escada minha aqui Pensa aqui não Já vazio daqui Sabe como que eu consegui Tirar totalmente Não é deixar você correr Você sempre fugia Não é deixava Aí o que nós fazia Nós saia Tinha uma roupa Gava numa caixa E vinha aqui E aí mano Tudo bem Esse eu e tô com medo Foi o Léo Só botando ele Era nóis Olha que cara Olha que cara Tirar da sua cabeça Totalmente que Eu não era o bicho Quando o bicho começou A me atacar também Tipo Você nunca imaginar o bicho Me atacando Eu ser o bicho É Nunca Divesse foi jogada de mestre Na sala da Dani Foi você então Era ele A sua equipe A sua equipe Não é estável Pô É bem A minha equipe Com o Renato Nós é parceiro Você perdeu Nunca traíram Assim Não teve Não teve Mas você não era o cara Lá? O que cara? Aquele que pegava a contenda Não era não Não era eu não Não era o jota Não era assim Não vai mandar fazer um troféuzinho De morador misterioso Você vai pôr no seu quarto A toalagem mais duradoura Do YouTube Você perdeu Eu ganhei pai Você ganhei hoje Você perdeu Mas o louco durou Não vai tomar no seu Acabou? Chega Chega Confia Chega Acabou Chega né Vai fazer o que agora? Já descobriu? Chega né Chega É rapaziada Peguei O morador misterioso De uma vez Peguei 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 Jogar isso Foi pra frente Jogado Mas você quis Limpar sua barra Né Chegues Limpar Não Você quis Limpar sua barra Né Porque você é um traíra Você é um traíra Não Traíra dele Ele te traiu Você tá ligado né Pra limpar a barra dele Ele te traiu Ele te ligou É isso Você tem culpa de tudo e eu não né É o meu contrato com o Léo Não Então ele paga tudo É você Eu vou te julgar pra sempre Agora o Renato é meu contrato com ele Ele tá ilízo Eu fui amigo dele Não Eu só era o personagem Você que era o cabista Ele era o professor Você levantou o machado pra dar no PC dele Ele viu Mas você falou que você ia pagar Eu falei Você falou que você ia pagar Não falei Você me mandou mensagem Eu te mandei mensagem Eu falei Nego É sério que é pra comprar o computador Eu mandei mensagem Eu falei Nego É sério que é pra comprar o computador Não Não gravei Ah então Prova isso Mandei no ar e falei Nego Será que é pra quebrar o PC Ele Pode quebrar o que eu vou pagar Eu falei Viado É caro o PC do Léo Ele pode quebrar Confia Eu pago Eu falei Não é né Tem dinheiro Tá no meio Viado Tá no meio Desculpa Mano De verdade mesmo Eu vou mostrar esse vídeo Pra todo mundo da casa amanhã E os caras vai te linchar Mano Os cara vai aplaudir O Gui vai linchar O Gui vai te linchar O Renan vai te linchar Todo mundo Mano Você tá ligado Você já Os cara tem que falar Mano Vocês foi brabo Trolador de verdade Vê aí Renanato Se o Gui vier agora Nossa Vai lá Viado Chama o Gui Ah não Não mostra agora Deixa pra amanhã Todo mundo junto Que o povo vai chocar De verdade Não chama o Gui agora O Gui vai ficar bravo Vai mano Vai mano Você vai ficar na maldador Você foi o maior treinador da casa O Gui vai ficar na maldador Leo Eu queria te pedir mais uma vez Desculpa pelo coronado Tudo que o coronado fez Ah Ele realmente Eu acho que ele passou dos limites Mas não é dominou pai Mas é o maior treinador dessa casa Esqueça tudo Mas em janeiro vai ter um morador agora de 3 em 3 meses Não é o coronado ainda Pode ser que ele seja Pode ser que não Mas não vai vir com máscara Vai vir real Mano ele mitou Não mitou Descobri quem eram vocês mano Vocês iam acabar com tudo Ainda bem que eu descobri mano Rapaziada Descobri Quem era o morador misterioso dessa casa Se você gostou desse vídeo Que eu tenho certeza que sim Deixa muito seu like E muito nos comentários Porque mano Amanhã Vai ter linchação mano Eu vou contar pra todo mundo Que vocês eram moradores Vou mostrar o vídeo Vou mostrar as provas E se eles Não tacarem pelo menos um ovo Na cara de cada um de vocês Mano O Gui Coronado Se prepara Vai mano Vai ser incrível o vídeo de amanhã Aguarde rapaziada Bora deixar esse vídeo Por aqui Se você gostou deixa o like Valeu falou E até o próximo vídeo mano Acabamos com o morador misterioso